Olá pessoal, beleza? Sou o meu aqui do canal Vlogs 360. Hoje eu vou fazer um box aqui, abrindo a caixa, né? Um óculos íntegra da DJI para fazer voos em FPV. Sem mais delongas, vamos abrir aqui, tá aí, uma ferida que vem dentro. Metei a fada aqui. Vamos ver. Vem sem taxa de importação, tá? Passou sem a taxa. Vem embalado. Apaga aqui. Vamos lá abrir aqui, não é não? Vem se vê tudo certo. Aqui está o óculos, né? Muito bacana aí, ó. Deixa eu abrir aqui agora. Pronto, vamos conferir aqui agora rapidinho. Vê como é que... Faca aqui... Faca... Faca no 1080, vamos lá ver o que que vem nele, né? Aqui está o óculos, né? Essa anteninha... União íntegra, né? Muito legal. Deixa eu ver o que que vem nele aqui também. Só vem... Deixa eu ver se tem uns acessórios aqui. Aqui, ó. Vem uns acessórios aqui nele. Deixa eu ver o que é. Acabou o USB. E aqui tem um... Acho que deve ser as lentes. As lentes... As lentes para... Quem sofre de... De miopia aí usar. Então é isso aí. Valeu! Tchau, tchau.